Fala! Nossa, Felipe Falcão! Foi conter seus impulsos Não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto E alguém pode notar o seu desejo por mim Não procure ser mais que certa Mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber Que entre eu e você existe amor ardente Deixe que a hora marcada Nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Dispare os seus olhos Vivendo esse amor tão gostoso Por ter emadia Hoje não é nosso dia 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 Sinta o seu corpo O mito voado infinito do meu pensamento Tenho tanto amor guardado Pra viver com você Nosso grande momento Amanhã será o nosso dia Te quero inteirinha Na hora marcada Eu quero ver você Minha estrela brilhar No meu céu até de madrugada Desde que a hora marcada Desde que a hora marcada Nos põe na estrada Por ter emadia Hoje não é nosso dia 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 E aí